O que é a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Pica a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Pica a palavra e eu vou saber o que Pica a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Pica a palavra e eu vou saber o que Quero fazer 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 Pica a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Pica a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Quero fazer Quero fazer Pica a palavra e eu vou saber o que Quero fazer Pica a palavra e eu vou saber o que Quero fazer 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL